Agora vamos com as informações do Goiás que logo mais pega o Boa em Varginha. Mesmo com a vitória em casa por 2x1 sobre o Paysandu, a missão do Goiás de se afastar da zona do rebaixamento continua difícil. No grupo dos times com 28 pontos, o Esmeraldini está fora dos E4 porque tem uma vitória a mais do que os adversários. Esse jogo acho que definiu o nosso perfil, o que vai ser nessas 14 rodadas que faltava. Esperamos que a gente possa também manter essa mesma pegada fora de casa. Fora de Goiânia desde domingo, querendo aproveitar a mudança de Ares, o Goiás enfrenta hoje o Boa em Varginha. Para essa partida, alguns jogadores ainda precisam se adaptar ao novo esquema com o Hélio dos Anjos. Eu acho que eu preciso naturalmente agilizar o meu jogo dos dois alas, eles participarem mais e agilizar o jogo do Carlos, do Aylan, isso que vai crescer, e o Júnior Viçosa também vem, e do Thiago. Carlos diminuiu o ritmo porque, meu filho, comigo tem que trabalhar. Os desfalques hoje são justamente Léo Senna e Carlos Eduardo, que estão suspensos. Entram Eliezer no meio campo e Natan no ataque. A possível escalação do Goiás é a seguinte. Marcelo Rangel, Tony, Everton Senna, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos. Pedro Bambu, Eliezer e Thiago Luiz, Natan e Ailon. Do outro lado, o Boa, que vem de um bom resultado, o empate fora de casa com o Juventude por 0x0, e teve chances para ganhar aquele jogo. É um time que faz uma campanha ali na zona do meio da classificação, Jean. Pois é, é um time constante, é um time que joga um bom futebol, um time extremamente competitivo, que tem um bom mando de campo, já perdeu jogos lá, inclusive para o Vila Nova, mas geralmente manda seus jogos com muita competência dentro do seu estádio. É um time que não toma susto nessa Série B. É um time compactado, um time que até se cogitou de repente brigar um pouquinho mais lá em cima, mas não conseguiu ter aquela arrancada tão grande que se esperava, principalmente o seu treinador. E sobrevive a ausência de patrocinadores, hein? Porque com aquela história do Bruno Goleiro, perdeu tudo, né? E é um jogo extremamente complicado, difícil para o Goiás, já foi na Copa do Brasil, quando a equipe do Boa era muito diferente dessa equipe, uma equipe mais frágil, né? E vai ser extremamente complicado esse jogo agora. Agora, André, não é para desanimar o torcedor do Goiás, que eu acho que está até mais confiante porque o time venceu o Paissandu. Mas você pega o ataque com o Natan e Ailon, a não ser que os dois surpreendam bem hoje à noite. Aí tem que surpreender e muito, né? O Natan não é um jogador para o nível do Goiás e também o Ailon já mostrou isso durante o ano, que não é um jogador desse nível. Está sendo elogiado pelo treinador? Está. Porque não tem outro. E o Hélio não é bobo. O Hélio é esperto. O Hélio é inteligente. Ele dá moral para o rapaz. Tanto é que dá moral que o cara se motivou para isso. Tanto é que no sábado ele saiu xingando a imprensa, falou, ó, vocês aí ficam tentando me derrubar. E o treinador está me valorizando e tal. Ele foi falar alguma coisa mais ou menos assim. E o Natan é a outra única opção que tem. O Júnior Viçosa fica à disposição hoje. Volta para o banco hoje. Mas ele ainda não está pronto para entrar jogando. Eu acredito que no decorrer do jogo ele venha a ter uma oportunidade. E assim que estiver melhor com o ritmo de jogo, com certeza ele vai jogar. Conforme lembrou o Jean, dos confrontos que o Goiás teve contra o Boa esse ano, nos outros o Goiás era melhor do que o Boa. Mas hoje o Boa tem um time melhor do que o Goiás. E o Goiás vai ter que ter um comportamento defensivo, assim como teve no primeiro tempo do jogo contra o Paissandu, para pelo menos sair com um ponto lá. E o Hélio sabe trabalhar isso? Sabe. Defensivamente, né? Sabe. Um time organizado, pelo menos, talvez fique devendo na parte técnica, e aí isso faz a diferença, para você botar uma bola para dentro. Mas um time organizado, pelo menos, eu penso que o torcedor do Goiás vai ver daqui a pouco. Já foi organizado contra a equipe do Paissandu, né? Pelo menos a disposição tática. Evidentemente que o sistema é muito simples. Não tem as ultrapassagens, não tem o famoso 1-2, não tem as viradas de jogo, porque está recomeçando todo o trabalho nessa nova formatação de equipe do Goiás e um novo esquema tático. Será que os dois laterais vão ter esse papel mais ofensivo? Como o Hélio disse na entrevista, mesmo jogando fora de casa? Eles devem sair ainda mais, né? Porque entra o Eliezer no lugar do Leocena. O Leocena... Fica mais o Eliezer, né? O Leocena sai mais, né? Talvez o Pedro Bambu saia um pouquinho mais, porque saiu no último jogo, mas os dois alas vão precisar subir constantemente. Porque, como você disse, o ataque é um pouco... É frágil, né? Entrou o Nathan, o Michael, que geralmente entrava... É. Fica de fora. Fica fora. E o Bolt, que até se cogitou ser titular no último jogo contra o Paysandu, não entra. Quem deve entrar é o Eliezer. É o Eliezer que joga. O que faz muito bem o Hélio dos Anjos. Não dá para confiar no Bolt, né, André? Não dá para confiar. Ele não é um jogador confiável. Você está numa situação difícil dessa. E aí você corre o risco, no decorrer do jogo, perder o jogador, ficar com um a menos. Com o Bolt, o risco é grande.